Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês top 10 de perfumes orientais florais da minha coleção. Foi bem difícil trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal, gente, porque realmente eu gosto de tudo, né? Primeiro porque é difícil escolher top 10, né, da minha coleção. E segundo que as pessoas aqui não são de elogiar perfumes, né, o cheirinho, nem a caatinga também. Então, é bem complicado. Mas eu garanto para vocês que esses 10 perfumes aqui que eu trouxe para vocês são perfumes que eu recebi elogios sim na Europa, na Holanda, bem dizer, né? Que realmente aqui não é de elogiar ninguém. São raros, raros, raridades aqueles que elogiam, né, gente? Esse negócio aí é de cultura. Então, sou feliz com a minha, né? É tão bom receber elogio, né, gente? Eu já amo esses bichinhos, né? Imagina você receber elogio com alguns deles, né? Então, por isso que eu resolvi trazer esses perfumes aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? O primeiro perfume aqui que eu recebi elogio e eu gosto bastante dele, gente. Ele é um oriental floral de 2015. É o Olympia de Paco Rabanne. Gosto bastante desse perfume. O meu é o Eau de Parfum. Não conheço os outros também. Eu acho que não precisa, né? Claro que eu quero sim conhecer os outros, né? Quero adquirir. Mas esse daqui já é um queridinho desde quando eu senti. Foi amor a primeira cafungada. Nossa! Continua sendo. Gosto bastante dele. E é um perfume, assim... É o segundo sol, digamos assim, né? É esse perfume aqui. Gosto. É um perfume sensual. Um perfume... Eu considero um perfume... Ui, que cara feia! Gente, esse perfume aqui é divino. Gosto bastante dele e recebo elogios com ele. Enfim, né? Não vou falar muito, senão o vídeo vai ficar muito... Mas que minha cara ficou feia, ficou. Mas é um perfume que gosto bastante. Outro perfume que se destaca na minha pele também é esse daqui, ó. É o Euphoria de Calvin Klein. Esse perfume aqui dizem que tá descontinuado, foi reformulado, enfim... Aqui é muito fácil de encontrar. Sempre tem promoções de 100ml por 39 ou 35 a 39 euros. Então, com certeza, se acabar esse daqui, eu pego sim outro. Novamente. Que cheiro bom! Gente, a nota que se destaca nesse perfume aqui, com certeza, é a Orquídea. Porque eu tenho outro perfume. Que eu sinto um toquezinho que tem nesse daqui. Tem no outro ali que também tem bastante Orquídea. Mas esse perfume aqui é um cheiro único. É um cheiro que eu não consegui, não consigo sentir, nunca senti em nenhum canto. É esse perfume aqui. É um perfume assim, se você abraçar alguém, a pessoa fica com esse cheiro. É um perfume sensual, um perfume assim de segundas intenções. Maravilhoso, adocicado, um perfume aveludado. Maravilha esse perfume, eu gosto. Olha o cheirinho dele. Outro perfume que se destaca na minha pele e eu gosto bastante é o Allure, da Chanel. O meu é o É de Parfum. Não tô passada com esse meu, com minha cara aqui no frasco. O de Parfum, de 35ml. E o que falar desse perfume, gente? Eu amo. Eu amo. É paixão, paixão por muito tempo. Eu já usei um frasco de 100ml. E nunca enjoei desse cheiro. Maravilhoso. Quente, sensual. Arrasta quarteirão. É grito na... É gritaria na feira ao meio-dia. Enfim. Outro perfume que se destaca na minha pele também. Eu amo. Minha irmã também amou, né? É o My Burberry Black. Parfum, né? Esse daqui não é o de Parfum, mas é Parfum, né? É mais forte ainda. E o meu é de 30ml. Gente, esse perfume aqui, uma borrifada já baixa pra ele deixar uma pessoa, né? Marcante. É um perfume denso, um perfume que se destaca a nota de pêssego, porque ele é muito suculento também. E flores, né? Se eu não me engano, tem jasmin nele. Ah, é um perfume muito suculento, olha. Um perfume bem marcante. Eu considero esse perfume aqui classudo, sensual, marcante, noturno, tá bom? Muito gostoso mesmo. Outro perfume aqui que eu amo, amo e muitas pessoas me elogiam com ele. É o The One da Dolce & Gabbana. O de Parfum, 50ml. Esse meu aqui é edição de colecionador, né? Da embalagem vermelhinha. Ele é um floral atalcado, né? Ambarado. Um perfume bem equilibrado. Então, minha gente, voltei, né? Enfim, esse perfume aqui, ó. Maravilhoso. Eu gosto de indicar esse perfume aqui pra quem vai pra um casamento. Pode ser a noiva, pode ser a madrinha, pode ser a mãe da noiva. Enfim, é um perfume muito elegante. Ou formatura também. Muito bom. Eu uso, né? Às vezes eu uso no dia a dia que eu gosto mesmo de colocar minha coleção pra andar. Não espero momentos especiais pra usar meus perfumes, né, minha gente? Ai, possa ser que amanhã eu bato as botina e fica aí minha coleção todinha aí. E eu usando gotinha por gotinha. Oxi. Eu só ainda digo uma coisa, viu? Se algum fedorento for no meu velório, eu me levanto bem rapidinho e boto pra correr. Só aceito gente perfumada no meu velório, né? Enfim, brincadeiras à parte, mas que Deus me permita ficar bastante tempo, né? E me dê bastante anos de vida pra me apreciar cada um desses lindos, cheirosos, cada momento com esses maravilhosos, né, gente? Mas não espere seus pra usar os perfumes em momentos especiais, não, gente. Talvez nem chegue, né? Enfim, né, outro perfume maravilhoso aqui que eu tenho aqui na minha coleção é este lindão aqui, que vamos dizer assim, é novo na minha coleção, né? Menos de um ano eu tenho esse perfume aqui. Elizabeth Arden, o Ré de Dó. Ele é de 2011, né? Essa edição aqui é de 2011. É um perfume sensacional. É um perfume chique, né? Um perfume elegante, requintado, com bastante flores, gente. Esse perfume aqui, quando se acalma na minha pele, fica um fundo atalcadinho de maquiagem, que é uma delícia, uma delícia. Pra mim é uma obra-prima da perfumaria, sabe? Esse aqui, ó, da Elizabeth Arden. Se você quer saber, assim, quer conhecer um perfume vintage, sem se assustar, é esse perfume aqui. Muito bom. Outro perfume que é um queridinho também da minha coleção, gente, é o Essencial Exclusivo. Que perfume elegante, que perfume sensual, que perfume encorpado. Um perfume, não conheço nada com esse cheirinho. Nada, nada, nada. Ai, que perfume floral doce, meu Deus. Ele tem um toque cítrico, mas também tem um toque amadeirado. Uma delícia, gente. Ai, é impossível não agradar. Esse perfume agrada, sim, muitas pessoas. Claro que tem aquelas pessoas que não gostam, né? Mas esse perfume é muito elegante. Dá vontade de tomar outro banho só pra mim usar ele. Acreditam? Não. Muito bom. Essencial Exclusivo da Natura. Olha como o meu já está, gente. E esse perfume aqui nunca me decepcionou. Nunca, 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 nunca. Gosto demais dele. Outro perfume que também que eu ganho, recebo elogios, né? É o Chloé. Também ele é um oriental floral, né? Ai, mas esse daqui tem umas rosas divinas nesse perfume. Tem, sabe aquelas rosas recém-colhidas? Nossa. Muito gostoso, gente. Muito gostoso esse perfume aqui. Esse perfume aqui, com certeza, eu quero que minhas sobrinhas conheçam. Porque vai na vibe dos perfumes que elas gostam, sabe? É um perfume, assim, romântico, ascensual. Eu digo assim, esse perfume. Muito, muito. É um perfume que eu quero levar pra minha vida toda. Olha, esse lindão aqui. Eu já cheguei, assim, a imaginar. Vocês acreditam nisso? Meu filho tem seis anos. Eu já cheguei a imaginar meu filho, a noiva do meu filho entrando na igreja com esse perfume. Acreditam? Já pensou? Tomara que eu pegue uma Nora que eu ame também, né? Mas, enfim. Claro que eu vou amar, igual como eu amo o meu filho. Outro perfume que é esse daqui, o Flower Bomb, né? De 2005, da Victor Rolfe, né? Esse é um ótimo perfume, gente. Maravilhoso, encorpado, sensual, alegre. Porém, não tem boa fixação na minha pele. Esse daqui, não. Mas eu reaplico, sabe? A cada duas horas eu gosto de reaplicar ele. E assim que eu reaplico, alguém já me elogiou. Com esse menininho lindo. Coisa mais linda. Victor Rolfe, da Flower Bomb, né? Da Victor Rolfe. Gosto, sim, dele. Muito bom mesmo. Mas é aquela coisa, né? Não fixa... Esse daqui não fixa na minha pele. Mas assim que eu reaplico, ele se destaca, sabe? Assim, ele... Oi, tô aqui. Sabe? Eu sinto assim, né? Um perfume que se destaca. Mas depois de duas horas, ele já dá aquela calmada. E eu tenho também aqui o Elissa Abe, né? O Elissa Abe, de 2011. Um floral oriental também. Só que ele tem mais flores brancas. Ele é doce, tem um toquezinho cítrico. Considero esse perfume potente. Sim, um perfume também que vai nessa... Pra ocasião noivas, né? Casamento, formatura, enfim. Um perfume marcante. E ao mesmo tempo, gente. Também um perfume sensual. Que perfume maravilhoso. De todos esses perfumes que eu compartilhei com vocês, esse daqui é o mais floral, sabe? Eu acho que a flor que se destaca nele é o jasmin. Porque ele é bem potente também. Mas ele se destaca na minha pele, sabe? O docinho dele também. Eu amo esse perfume também. Amo, amo, amo. Que perfume bom. Que cheirinho gostoso, né? Esse meu é o Eau de Parfum 50ml. Maravilhoso. Amo, 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 amo. Né? E é isso, meus amores. Os perfumes, os tops, né? O top 10 de perfumes orientais florais. O esmalte que eu estou nas minhas unhas é esse aqui, ó. Da Catrice. É um favorito aí do verão que eu não esqueci de compartilhar com vocês, né? No top de verão. Ele é assim, ó. Na cor 48. Da Catrice. Muito lindo, né? Mas assim, dura em torno de 4 a 5 dias, né? Tenho que refazer as unhas. O batom do vídeo também é da Catrice. E a Catrice não está me patrocinando, né? Mas enfim, eu gosto bastante. Olha que coisa linda. Muito bonito esse batom. E o perfume de hoje, meus amores, é esta maravilha aqui. Esse daqui é floral de 1991. É o Amarige, né? Da Givenchy. Que coisa mais linda esse perfume, gente. É um perfume assim... Ai, comecinho de outono. Combina super pra essa estação agora. Comecinho de outono. Um friozinho, né? Tá em torno de 17 graus, então... Maravilha. Muito amor por esse bichinho também, né? Esses dois aqui eu adquirei esse ano, de 2019. São perfumes assim que eu não conhecia. E que chegaram na minha coleção e eu me apaixonei. Então, tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!